Ai não, era só o que me faltava, um pé d'água desse pra voltar pra cá dirigindo. É isso, se a gente conseguir sair de dentro desse estacionamento, né? Ah, pode crer, parece que todo mundo decidiu sair da festa ao mesmo tempo. Ih, peraí, aquele não é o Leandro? Peraí, gente, eu não sabia que ele vinha na rave. O que? Tem sempre que dormir cedo. Bucina, Vivian, chama ele. Não, eu acho que ele já viu a gente. A gente precisa conversar, Vivian, e agora? Calma, que isso, Leandro? Pô, peraí. Entra aí. O que deu em você, Leandro? O que deu em mim? O que deu na sua cabeça, seu irresponsável? O que você tá falando? O que eu tô falando? Quanto tempo você ia continuar roubando nossas avós, enganando a nossa família? Você sabe que eu nunca faria nada pra prejudicar nossas avós. Mas fez! Fez! Que tipo de pessoa é você, minha irmã? Você não me entende? Você não sabe nada da minha vida, você não me conhece. Eu não te conheço, nem quero conhecer, porque você é uma falsa, mentira! Você é falsa, fingida, mentirosa! Eu tenho os meus motivos, não fala assim comigo! Dois velhos, cara, que fazem tudo pra você! Ah, entendi. Você prometeu me dar um beijo na boca. Quer dizer que você faz a promessa aos outros que pagam o pato, né, Roleta? Ei, qual é, André? Ô, tá cheio de menininha querendo bitoca do Roleta aí. Uma bitoca, mano! Imagino! Me deixa fora dessa lista aí, hein, Roleta! E, ó, vai cumprir promessa pra outro lado, irmão! É, velho, ficar no meio da estrada debaixo de chuva faz o sujeito piraca. Cara, sorte só que eu tive que buscar esse documento fora da cidade, lá pra empresa, viu? Porque nessa estrada aqui não passa ninguém. E mesmo se passasse, cara, eu duvido que alguém parasse pra dar carona pra um marmonjo que nem você. Foi uma sorte no meio de um monte de azar. Qual é, cara? Teve um dia daqueles, foi? Ô, eu nem te conto, velho. Para esse carro, deixa eu dirigir, anda! Não, eu dirijo! Nem bicho, Vivian! Nem bicho morde a mão de quem alimenta e você tá fazendo isso, cara! Eu ia dar tudo pra eles, eu ia dar o mundo! Só que antes eu tinha que sair dali, eu precisava de uma chance! Eu não tenho a sorte que você tem! Você consegue tudo o que você quer! Consigo porque eu batalho pra isso! Eu fico pegando a área que é dos outros! Peraí, gente, pelo amor de Deus, vamos ter calma! Cara, a gente tá num carro, Leandro, põe os cinco, cara! Você queria uma chance? Claro! Todo mundo quer, né? Mas nem todo mundo é capaz de roubar! Nem todo mundo é capaz de tirar o teto dos próprios avós, garota! Você nunca vai me entender! Não só vai ser orgulhão de mim, como ser orgulhão de você! Eu também queria ser alguém! Peraí, Vivian, você tá indo muito rápido, tá chovendo? Eu não roubei, você tem que acreditar em mim! Mas então vão ver toda a grana do nosso avô! O sinal, Vivian, tá vermelho! Vamos ver quando? Quando a gente tivesse na rua! Não vai furar o sinal! Foi! Você assustou com o quê, meu? Meu velho! Não sei! Um aperto no peito, meu Deus! Eu senti uma coisa! Eu posso ir ao médico, uma ambulância, se quiser? Galera, eu acho que não precisa, não! É! Não é uma dor no corpo! É na alma! Ai, que susto, meu velho! Eu tive um pressentimento, uma angústia! Pois eu também! Eu tô angustiado desde que o Leandro saiu daqui! Mas... Não é de ser nada! Porque isso é coisa de velho! Nós estamos ficando velhos! E nós estamos ficando cheios de manias! Ué! Deixa que eu limpe as suas sujeiras! Fica aí, calma! Mas tá na cara que essas duas estão juntas! Tem razão! A Marcela e a Cecília estavam com problemas, estavam chateadas! Então, olha aí! Conseguiu falar com alguém? Não, nada! As amigas que estão em casa não sabem delas! E a maioria foi pra tal da rave! Mãe, pai, rápido! Liga a TV! Tá passando na TV! Ô, filha! Não liga a televisão agora! Se não é hora de ver TV! Não, pai! É plantão especial! Uma forte colisão entre dois veículos! Um deles estava o campeão de vitor Leandro Pimenta, que não resistiu aos experimentos e faleceu no local! Meu irmão, Cecília! Meu irmão! Assim! Não fica desse jeito! Eu não vi o sinal! Eu não vi! Fica desculpando, amiga! Meu irmão, eu não vou aguentar! Eu não vou aguentar! Eu não vou aguentar! Porque eu tenho o Leandro! Não, não! Não pensa nisso agora! Não pensa nisso agora! Eles não vão me perder nunca! Com licença! Eu sou o detetive Rajão! Eu sinto muito o que aconteceu com o teu irmão! Infelizmente, eu preciso fazer umas perguntas! Já que a outra vítima, a Marcela Pereira da Silva, ela tá inconsciente! Enfim! Tudo bem! Pode falar! Eu preciso saber quem é que tava dirigindo o veículo! Meu irmão! Era o Leandro que tava dirigindo! Eu sou o Leandro! Não! Eu não consigo! Mas eu não consigo! Eu não consigo! Obrigado.